Eeeeee! Eu nunca sei como começar um vídeo, mas hoje... Tô aqui com elas! Se apresentem! Tata Santana e você... Vai! Ivana! A brugueirinha de vizinho! Ivana Belo! Aeee! Parabeeez! Não! Vai! Rafaela! Que é isso? Ah, mas você faz o quê? Universitária desembregada! Vamos virar! Vamos virar! Vamos virar! Uuuu! Top e pai! O bobo não virou! Não virou! O que não é meu? O que é isso? Hoje ele vai jogar EU NUNCA! Ai, a papai... Vamos! Brincadeão! Nunca! Quem começa? Quem começa? A brugueira! Qual que é? A brugueira! EU NUNCA DEI O CU! Eu nunca fiz a unha depois que a vontade de fazer xixi! Todos bebem! Como assim? Fazer a unha depois que a vontade de fazer xixi! Fazer a unha depois que a mãe de fazer xixi! Você nunca tem vontade? Ah, já! Vem toda vez! 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 Toma, bebe! Porque eu nunca fiz isso! Mostra! Mostra aqui, ó! Eu nunca fiz isso! Eu já bebi, Rafaela! Bebeu! Eu morrei! Mas não bebi! Cara, essa dose tá muito! É, tá muito muda! Eu nunca traí! Eu nunca namorei! Inclusive, adicione a minha amiga! Por favor, ajudem ela! Vai contar uma crush, um crush! Alguém que a ame! Você não tem namorado! Todo mundo tem namorado! Nenficante, Kelly! Você tem noção nem ficante? Eu tenho! Eu nunca tomei banho e depois dei vontade de fazer cocô! Bota! Você passa mal! Cara, é um dedinho! Isso vai pra todas! Um, dois, três e... Vamos botar pelo nó! Já foi! Vamos botar pelo nó! Eu nunca sofri por amor! Estrela não vem! Eu só bebi mais um pouco, eu vou vomitar! Tá muito bom! E você que... O homem está poupando esse corpo! Tá horrível, velho! Não era melhor ter bebido? Ah, eu nunca fiz xixi na rua! Isso é já que eu fiz! Eu vi, eu vi! Eu sei! É só pra todo mundo beber, pessoal! O cara falou alguma coisa pra gente não beber! Feidinho, feidinho só! Um, dois, três... Já fui! Tô parecendo que eu tô do lado de um ube! Como é que você é melhor amigo? A minha namorou! Que namorou? Eu nunca namorei sozinha! Ube bebe! 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 Tudinho! Namora sozinha! Faz parte! Parece que bebe e joga dor no meu copo! Ela tá cuspindo! Vem cuspindo em mim também! Tá bom! Não quero mais! Eu nunca fiz adição no estômago! Não tá tão... Eu nunca fiz papel de trouxa! Tá me dá um caderno aí! Meu Deus! Eu não fiz o papel não! Fiz o caderno! Eu não fiz já assim! Eu nunca transei com duas ao mesmo tempo! Duas, dois ao mesmo tempo! Opa! Duas pessoalmente na Jão! Cara, tu já é transe! Três... Vai próximo! Eu já fiz seu tempo! É hoje, né? Inclusive também adicionei minha amiga! Eu já falei minha amiga! Eu nunca toquei a campanha corrida! Oh, hi! Eu já trouxe aí! Eu já trouxe aí! A coitada! Três e... Um! 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 Então tem algo de fadilrus! Não foi de fadil… AlgumITo Armenian! Dessa água eu não beberei! Vai próximo! Eu nunca! Trozendo carro! Vai, bora! Engraçado que é a Jãozão virar, né? Pensa que o quê? T Nayo, não foi! Eu nunca tive DR no meu na rua! eu nunca joguei eu nunca roubei doce das lojas americanas não era bom final desse vídeo agora não falou que o especial aqui com as brasileiras e é isso aí se inscreve no canal o link dos presentes ao cidadão vou dar aqui menos de rafa que nem conhece conhecer é só querer e é nóis valeu irmãos